Salve meus queridos Zezroncaizeiros, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Zez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zez Primeiramente, não teve live ontem nem hoje, né? Porque eu tô resolvendo aí umas paradas que vai impactar diretamente no canal Eu tô tentando ver se vai dar certo, se vai valer a pena Mano, tá uma loucura, então eu fiquei muito tempo preso nisso Mas amanhã já vamos continuar com o Honkai Starrails Starrails tá de volta, tamo no segundo mundo, tamo focado Conseguimos pegar o Blade, mas agora chegou ela Ela, a Mami A mamãe está perante nós aqui, velho Eu estou começando a me inteirar dentro do jogo Eu já tô viciado nessa biromba, né? Não tenho o que falar Mas eu não sou muito bom em colocar equipamentos, essas paradas Tanto que a galera fica me zoando Mano, fazer o que? Eu sou inútil pra isso Mas o jogo é muito bom O turno, essas paradas eu... Mano, o Starrails foi... Arroio, arroio Vocês são lindos, tá? Não sei se dá copyright Não sei se pode Mas eu quero dar uma olhada Nesse trailer aqui de lançamento da Kafka Trailer da Kafka Ironia dramática Honkai Starrails Eu acabei de entrar no jogo Porque eu não ia fazer live Eu tava, como eu falei, resolvendo Mas eu ia farmar, né? Eu ia pegar minhas geminhas Eu ia fazer umas missões secundárias Pra, pelo menos, eu ir guardando o recurso Quando, de repente, me vem Esse negócio Eu falei, mano Por que não, né? Vamos trazer Os outros, lembrando Tirando o do... Embebedor lá Porque eu não vi Porque como ele vai vir no próximo, né? Eu quero ver quando eu lançar Ou se lançar um outro A gente vê dois e um Mas o do Blade eu já tinha visto Então, esse aqui agora eu vou trazer Eu quero ver junto com vocês E, mano Eu não iria tentar pegar a Kafka É, eu ia tentar pegar o embebedor E tal Mas se, de repente, vocês acharem legal A gente tenta pegar todos os banners Né? Com a ajuda de vocês Como a gente teve com o Blade, né? Graças a Marine Por Marine Nós conseguimos Né? Conseguimos pegar Tamo montando ali um timezinho Então, assim Vamos ver o que acontece Mas eu queria muito, tá? Não vou mentir Por mim, eu queria todos Eu sei que é difícil Mas eu queria Vamos ver como que é Eu não lembro como é que ela funciona A gente joga um pouquinho no tutorial Aí, puh Não lembro de nada do que ela faz Só sei que ela é estilosa pra caramba E a galera gosta, né, mano? É a futura mulher aí do... Do McFly Né, McFly? É só pra quem acompanha as lives Que vai entender Simbora, mano! Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Como eu falei Não sei se isso aqui monetiza ou não Não sei se dá problema ou não Mas, mano Roio Se você consegue me entender Usa um tradutor aí Qualquer coisa nós tira, tá? Mas vamos lá, mano Dois minutinhos de apresentação dela Kafka 1, 2, 3 Vai Eu não sei porque que o vai não tá indo Vai Agora foi Agora foi Agora foi Algo encontrado Mano, ó Como ela vem Neutra Não se preocupe Não se preocupe Escutei-me Não foi você Quem me convidou? O que? Ó O que é isso? Ela é uma Don Flamingo das músicas, mano Eu tinha esquecido dessa parada A CIDADE NO BRASIL É TOO FRAGILE TO BE A THREAT AINLESS YOU'RE MORE FRAGILE THAN A CIDADE NO BRASIL CASE IN POINT Oh Tá, ela também Ela também mete bala Caraca, acaba fica o John Wick, velho É na cabeça só Mano, ó a voz em inglês dessa mulher To wear this one Stealing a glance Dando um olhar Now then Where are you hiding? Sooner or later The curtain has to fall Que isso? Esse cara ganhou o dia dele Puta que lá merda, maluco Deixa eu ficar ali no lugar daquele cara Tô nem mentindo Heads or tails What's your answer? É... Coroa? Que negócio de uma coroa? Pelo menos eu Eu curto? Tá, mano Me... Oh Eu quero, hein Eu quero Eu quero a... Oh, McFly Assim Pode ficar pra você Mas eu quero a personagem Será que você me entende? McFly Não fica bravo comigo não, hein Pelo amor de Deus Eu continuo com a minha opinião Tem gente que defende e tal Mas, mano É que pelo que eu jogo, né A opinião minha O Star Rail Ele consegue Dar uma personalidade Pros personagens E os bonecos São diferentes A fisionomia deles A forma Você consegue ver que cada um é um Eu sei que tem isso nos outros também No Genshin que eu uso como exemplo Mas, pelo menos até quando eu tava jogando Era sempre a mesma coisa Era pequeno, médio, grande E era o mesmo boneco Só ficava mudando a roupa E a... Mano E aqui Você olha Cada um É um A... A forma que a Kafka fala Que é a... Aonde a gente tá no jogo agora Meio que ela tá sendo ali Meio que o foco Né Junto ali com os vilãozinhos Né Entre muitas aspas Que é ela A Silver Wolf E o Blade Tem os três O Blade já tá com nós Silver Wolf Perdemos Porque a gente começou um pouco depois E agora tem a Kafka A Mami A Mami tá na área E é difícil Você conseguir todos do banner Porque é muito tempo de... De... De foco Tá ligado Às vezes você tem que gastar um dinheiro Se você realmente quer Ou então você vai no Free to Play Purão Mas se a gente tiver De repente uma ajuda No meio do rolê lá de vocês A gente tenta Tá? Ah... Eu tô... Eu tô farmando A gente tenta Mas eu que é... Eu tô muito interessado Tá? Cara Ela usa linha Ela mete bala Ela usa faca É... E ela toca musiquinhas Ela... Irmão Irmão E só pra completar Esse Oclean aqui Tá? Esse... É o tudo dela Tá bom? É aonde me conquistou Tá? Esse bendito Oclean na cabeça Nem usa Só tá lá É o estilo da mulher Mano Mano Então amanhã a gente se encontra Vamos continuar nossa história Eu não sei Eu vou ver agora Que eu tô com o jogo aberto Eu vou ver agora Se o banner dela já liberou Se já saiu do Blade Já entrou o dela Que eu não vi ainda E vamos ver Se a gente tenta Ou a gente deixa Sei lá Deixa pra vocês E a gente tenta pegar o embebedor O beberrão No próximo banner Eu não sei o que vai acontecer Vamos ver o que rola na próxima live Muito obrigado pela presença de vocês Roio Que trabalho lindo, mano Ó Um beijo pra Roio Nossa É nóis Falou Wasn't it you Who invited me The silk is too fragile to be a threat Eu não sei o que eu não sou É a vantagem de ver Incluído a parteira Uma coisa que eu não conheço Eu não sei o que eu não sei É tudo